O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Felizes aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, neste domingo, dia 15 de dezembro, nós iniciamos a terceira semana do tempo do Advento. E, neste terceiro domingo, a igreja, de uma maneira muito especial, deseja celebrar a alegria. É por isso, aliás, que hoje se chama este domingo de Gaudete, que em latim significa alegria. Este é o domingo da alegria. É por isso, também, que hoje a igreja admite a utilização da cor rosa na liturgia. Para a liturgia, a cor rosa é um símbolo da alegria. E nós podemos, hoje, perceber que a alegria é o tema que perpassa todas as leituras. que alegria é essa? Hoje nós estamos vivendo uma deturpação da alegria e corremos, inclusive, o risco de confundir esta alegria que a igreja nos propõe com a alegria que o mundo nos oferece. A alegria do mundo é uma alegria carnal. A alegria da igreja, a alegria da bíblia, é uma alegria espiritual. A alegria do mundo é passageira. A alegria da bíblia e da igreja é duradoura. doura. A alegria do mundo é uma alegria que tem como base as coisas materiais. A alegria da igreja, a alegria da bíblia tem como base a esperança. Então, hoje nós não estamos celebrando qualquer tipo de alegria. nós não estamos celebrando a alegria dos bares. Nós não estamos celebrando a alegria do torcedor diante da vitória do seu time. Nós não estamos celebrando a alegria da empresa diante dos resultados financeiros, do balanço do fim do mês. Essa alegria que nós estamos celebrando é uma alegria diferente que tem por base a esperança. E qual é a esperança? A esperança da vinda de Jesus. Então, nós podemos dizer para a igreja a alegria é filha da esperança. Eu quero que você repita essa frase a alegria é filha da esperança. diga a alegria é filha da esperança. Então, para você ter o filho, você tem que ter a mãe. Em outras palavras, para você ter alegria na sua vida, você precisa ter esperança. Em outras palavras, quanto mais esperança você tiver, mais alegre você será. Quanto menos esperança você tiver, menos alegre você será. Em outras palavras ainda, a você que está triste, a você que não sente alegria, entusiasmo na sua vida, o que está faltando para você é esperança. coloque esperança nesse coração, coloque esperança nessa sua alma, coloque a esperança nesses seus ouvidos, nesse seu olhar, e a alegria nascerá naturalmente. É disso que a liturgia da palavra está nos falando. A esperança traz a alegria consigo e você nunca pode perder a esperança porque ela é a garantia da alegria na sua vida. O evangelho nos mostra que Jesus quis levar alegria a João Batista que estava preso transmitindo a ele palavras de esperança. A segunda leitura nos fala que Tiago quis também transmitir esperança à comunidade e através da esperança transmitir alegria. E também a primeira leitura do livro do profeta Isaías fala sobre a alegria que advém da esperança. Pegue o seu folheto agora e abra na primeira leitura só para que nós possamos observar uma coisa. No finalzinho dessa primeira leitura no versículo 5 Isaías começa a anunciar um monte de promessas diz que os olhos dos cegos se abrirão os ouvidos dos surdos vão se descerrar que significa serão destapados os ouvidos dos surdos voltarão a funcionar normalmente depois Isaías diz o coxo saltará como o servo ele vai poder andar naturalmente até pular de alegria e a língua dos mudos se desatará ficará livre solta funcionará normalmente os mudos voltarão a falar Isaías continua dizendo os que o senhor salvou voltarão para casa eles irão a cião cantando louvores com infinita alegria brilharão brilhando em seus rostos está percebendo que do início ao fim a liturgia da palavra de hoje fala sobre a alegria que provém da esperança quem que já conseguiu perceber isso diga amém amém então é sobre isso que nós temos que falar mas nós vamos falar sobre isso de uma maneira localizada até para que nós não nos percamos e já que nós estamos na primeira leitura vamos ficar nela para quem Isaías escreveu esse texto para o povo de Israel que enfrentaria a escravidão no exílio da Babilônia aquele povo estava triste estava desanimado e Isaías querendo motivar o povo querendo incentivar o povo a ter alegria Isaías então decidiu dar ao povo esperança aqui meu irmão minha irmã Isaías está ensinando você como lidar com pessoas que estão tristes você que tem alguém triste na sua casa você que tem alguém triste na sua família você que está com esposo triste está com filho triste como trazer alegria para essa pessoa como ajudar essa pessoa a ficar alegre sabe como Isaías ensina trabalhe a esperança no coração dessa pessoa Isaías fez isso o povo estava sofrendo o povo estava desmotivado desanimado se sentindo derrotado e Isaías disse esse povo está precisando de alegria como eu vou colocar alegria no coração desse povo através da esperança e Isaías começou a dizer vocês que estão tristes escutem isso olha os cegos voltarão a ver os surdos voltarão a ouvir os mudos voltarão a falar os aleijados voltarão a andar a alegria vai brilhar de novo no rosto do nosso povo e para dar esperança ao povo Isaías disse uma frase que passa despercebido por muitos de nós mas que é muito interessante vai no versículo 1 eu quero que você encontre essa frase essa promessa de Isaías e dela nós vamos tirar uma mensagem de Deus para você Isaías diz no versículo 35 no capítulo 35 versículo 1 apenas o versículo 1 alegre-se a terra vai que era deserta e intransitável exulte a solidão e floresça com o lírio o que que Isaías está dizendo aqui logo no início desse capítulo o deserto florirá você pode repetir essa frase o deserto florirá quando Isaías disse essa frase ele sabia que essa frase iria ter uma repercussão muito positiva no coração do povo de Israel eu fico até com pena que para nós essa frase não signifique muito mas para o povo de Israel quando Isaías disse o deserto florirá Isaías estava injetando esperança naquele povo e assim gerando alegria nos seus convivas Isaías sabia que a promessa de que o deserto florirá é para o povo de Israel um sinal de esperança e portanto de alegria e não só para o povo de Israel para você também que faz parte desse contexto da Bíblia que faz parte da história da salvação de Deus você também deve ter esperança você também deve sentir alegria ao ouvir essa frase o deserto florirá repita isso o deserto florirá essa é uma frase meu irmão que você deve carregar para a sua vida e que deve ajudar você a entender e a enfrentar as dificuldades da vida com esperança foi essa mensagem de Isaías para o seu povo povo de Israel povo que está triste povo que está desanimado povo que está desiludido escutem todos o deserto florirá você deve estar se perguntando mais padre para nós aqui essa frase ela fica um pouco solta o que que ela significa então vamos lá vou explicar para você e vou inserir você dentro dessa frase para você ver que linda é essa mensagem o povo de Israel era um povo que tinha passado por experiências muito traumáticas na sua história assim como você assim como eu a nossa história não é composta só de momentos bons tem momentos maus também na nossa história na história de todos nós tem dia que o sol nasce brilhando mas tem dia que o tempo amanhece chuvoso tem dia que a noite escura a história do povo de Israel também foi marcada por momentos de baixa e todas as vezes que o povo de Israel passou por momentos de baixa o povo de Israel foi mandado para o deserto então o deserto para o povo de Israel é uma lembrança ruim o deserto para o povo de Israel era uma lembrança que trazia dor trazia tristeza vamos lembrar aqui de dois momentos fortes em que o povo sofreu no deserto primeiro quando Moisés tirou o povo do Egito Moisés anunciou para o povo nós vamos para uma terra boa uma terra nova onde corre leite e mel Moisés só não falou para o povo que eles teriam que passar pelo deserto e o povo ficou 40 anos no deserto sofrendo e você sabe meu irmão o deserto é um lugar de vazio de solidão o deserto é um lugar de sede de calor de frio de dia o deserto faz um calor insuportável de noite o deserto faz um frio que pode matar o deserto é um lugar que não tem água você morre de sede o deserto é um lugar que não tem nenhum tipo de suporte que você possa se esconder do sol o deserto não tem planta o deserto não tem vegetação a vegetação do deserto é uma vegetação seca que não ajuda em nada a fugir do sol então o deserto é lugar de sofrimento o povo ficou 40 anos no deserto então essa história do deserto esse tempo no deserto foi um tempo de trauma para Israel depois que o povo entrou na terra prometida e se estabeleceu depois que o reinado já estava consolidado depois que Israel já tinha ganhado guerras o povo se viu de novo no deserto e ali ficou por mais 70 anos então o deserto para o povo de Israel era um lugar de trauma quando você falava em deserto com aquele povo o povo chegava gelar por dentro vamos fazer uma pausa aqui e vamos pensar na nossa vida na sua vida o que seria o deserto para você qual seria a situação diante diante da qual você teria medo qual seria o momento da sua vida que você talvez diria nossa se fosse para eu voltar naquele tempo eu não sei se eu daria conta já aconteceu com você alguma coisa que marcou a sua vida de uma maneira tão dolorida que só de lembrar você sente dor se já nós podemos dizer que esse foi o seu deserto você teve que enfrentar o câncer de alguém da sua família e ali naquele período você sofreu e chorou você se desgastou de dor aquele foi o seu deserto você trabalhava numa empresa e mudou o gerente o gerente que veio era um gerente mau que perseguia você e você comeu o pão que o diabo amassou aquele era o seu deserto você estava indo bem no seu casamento até o dia que você achou na roupa do seu marido um bilhete de um amante e a partir daquele dia a sua vida virou um inferno aquele é o seu deserto não foi só o povo de Israel que passou pelo deserto você e eu também passaremos e talvez estejamos passando por momentos de deserto momentos de solidão momentos de fraqueza momentos de tristeza de desamparo momento em que você procura uma árvore para escorar e não acha momento em que você se sente impotente para resolver os seus problemas isso é o deserto da vida o povo o povo de Israel passou pelo deserto você vai passar se não tiver passado ainda e se já tiver passado você sabe do que o padre está falando os desertos existem e é normal você sofrer no dia do deserto é normal você ficar triste no dia não tem problema nenhum às vezes a humanidade vive uma ilusão de alegria que me assusta a gente não dá para as pessoas o direito de ficar triste como assim você descobriu que o seu marido está te traindo e aí chega alguém e fala não fica triste não como não fica triste tem alguns até que vão além dizem assim o chifre é só uma coisa que colocaram na sua cabeça você perdeu um filho num acidente de carro e as pessoas vêm te visitar e falam não fica triste não como assim não ficar triste querido querida olha para mim presta atenção se você está passando pelo deserto você tem todo o direito de ficar triste você tem todo o direito de chorar você tem todo o direito de se sentir fraco impotente é a sua maneira de lidar com o momento que você está vivendo ah porque lá em casa padre eu nem posso falar nada se eu for falar alguma coisa todo mundo fala lá vem o dramático meu irmão se você está triste você tem o direito de ficar triste se você está passando por momentos difíceis você tem o direito de sentir na pele isso como diz dona maria quem sente suas dores é quem ajuda o padre é quem alô tem alguém nessa catedral tem alguém aqui quem sente suas dores é quem ave maria deixa eu ensinar para você esse ditado quem sente suas dores é quem geme vamos lá agora quem sente suas dores é quem geme está doendo você tem o direito de gemer não pode fazer como freivaldo ele geme até quando não sente dor e diz que acha bonito gemer agora olha só você precisa saber disso que os desertos da vida acontecem para todo mundo hoje é você amanhã é comigo depois é com fulano depois é com beltrano mas todos nós passaremos pelo deserto o que você não pode é achar que o deserto é o fim é achar que depois dessa situação difícil não virá mais nada o que você não pode é deixar que o deserto sucumba você o que você não pode é deixar que a tristeza e o medo do deserto sejam maiores do que a sua alegria do que a sua esperança é por isso que Isaías apareceu dizendo para o povo palavras de esperança e olha que interessante o povo que estava no deserto ouviu Isaías dizendo aquela frase lá do início o deserto florescerá repita o deserto florescerá talvez até agora você ainda não tenha entendido essa frase mas deixa eu te explicar quando nós estamos no deserto qual é o nosso primeiro desejo sair dele e a gente começa a orar a gente começa a rezar a gente começa a pedir a Deus me tira desse deserto me tira desse sofrimento me tira dessa situação me tira dessa casa me tira dessa empresa que está me fazendo sofrer me tira do meio desses vizinhos que estão atormentando minha vida Senhor me tira do deserto essa é a oração de quem está passando pelo deserto seja o seu deserto qual for se o seu deserto for a doença você vai pedir me tira essa doença se o seu deserto for o alcoolismo do seu pai você vai dizer Senhor retira do meu pai esse alcoolismo que é o deserto na minha vida então a nossa tendência é pedir a Deus me tira do deserto e Deus através de Isaías mandou dizer para você uma coisa olha só o que Deus mandou dizer eu não vou tirar você do deserto eu não vou tirar você do deserto está entendendo? não vou tirar você do deserto eu vou fazer o seu deserto florir Deus não quer nos tirar do deserto ele quer fazer o deserto florescer diga compadre Deus não quer Deus não quer me tirar do deserto me tirar do deserto mas sim mas sim fazer o deserto florescer fazer o deserto florescer você deve estar se perguntando mas padre o que que isso significa na minha vida significa que Deus não quer tirar essa situação que está sendo difícil para você Deus quer transformar essa situação tirar você da luta tirar você do meio do problema é muito fácil Deus não quer tirar você do problema sabe por que? Deus sabe que o problema ajuda você a ser melhor Deus sabe que você é como aquele guerreiro que precisa de enfrentar lutas para se tornar mais forte e vencedor como você quer ter a vitória se você não enfrenta a luta como você quer ficar forte se você não quer carregar peso como você quer ser uma pessoa vitoriosa se você não se dispõe a passar pela prova então Deus sabe o deserto é positivo para você você não vai ficar para sempre nesse deserto isso não vai durar para sempre esse sofrimento não vai ser para sempre mas escuta uma coisa Deus vai fazer o seu deserto florir e essa deve ser sua esperança Deus não vai me tirar o deserto ele vai fazer meu deserto florir essa situação difícil que eu estou passando Deus não vai tirar ela mas ele vai me dar condição de enfrentar e de superar isso está entendendo o pensamento de Deus Deus não tira o seu problema ele ajuda você a enfrentá-lo Deus não vai tornar a sua vida mais fácil Deus vai ajudar você a resolver os problemas da vida para de querer procurar em Deus um atalho para a felicidade Deus não te oferece atalho pelo contrário o caminho dele é mais estreito a porta é estreita é dolorido é sofrido mas é nesse caminho que forja a sua vitória então meu irmão ao invés de ficar pedindo Deus me tira do deserto aprende a pedir Senhor faça o meu deserto flori e você deve estar perguntando padre como que Deus vai fazer o meu deserto flori Deus vai mandar alguém Deus vai colocar uma pessoa no meu caminho Deus vai abrir uma porta para mim deixa eu te falar sabe como que Deus vai fazer o seu deserto flori através de você Deus vai usar você para transformar o deserto onde você está tira de sua cabeça que vai aparecer um super herói tira de sua cabeça que os seus grandes amigos vão chegar muitas vezes na hora do seu deserto até a pessoa em quem você mais confiava foge de você então está na hora também de você aprender que para fazer o deserto flori Deus conta com você é por isso que a primeira leitura que Isaías diz assim pega o seu folheto só para a gente encerrar Isaías diz assim ó versículo 3 leia por favor fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados Isaías estava dizendo para o seu povo Israel povo que está enfraquecido povo que está debilitado povo que está cansado fortaleçam as mãos cansadas firmem-se os joelhos que estão debilitados porque Deus vai utilizar de nós para fazer o deserto florescer você sabe qual que é o nosso problema meu irmão nós desconhecemos o poder nós desconhecemos a capacidade nós desconhecemos os dons nós desconhecemos a força que há em nós e nós começamos a querer que outros venham nos salvar Deus mandou dizer para você para te salvar eu não preciso de ninguém eu preciso apenas que você colabore comigo nossa irmã aqui da baldinha pode acompanhar nossa irmã você está ouvindo isso para te salvar Deus não precisa de ninguém ele precisa apenas que você colabore com ele padre como eu posso colaborar com Deus para fazer o deserto flore primeira coisa diz Isaías fortalece as mãos enfraquecidas você tem que ter força você tem que se fortalecer você tem que levantar essa cabeça parar de mostrar para o mundo que você é um coitadinho você não é coitadinho coisa nenhuma você é filho do Deus vivo então meu irmão força força você tem força você consegue levanta desse chão levanta dessa encruzilhada ergue a sua cabeça força Isaías diz mais ó firme o seu joelho enfraquecido firme o seu joelho debilitado o seu lugar não é sentado nas encruzilhadas da vida o seu lugar não é prostrado em cima de uma cama o seu lugar não é trancado dentro do quarto o seu lugar é de pé cabeça erguida enfrentando o mundo fazendo o deserto flore Deus só precisa disso não tem negócio de vir um profeta não tem negócio de ir lá no papa não tem negócio de procurar fulano para fazer oração em mim é você tomar consciência do poder de Deus que existe dentro de você e se levantar quando você se levantar quando você fortalecer seu joelho a sua mão enfraquecida e dizer eu vou vencer esse deserto eu sou corajoso eu sou corajosa eu posso estar sofrendo eu posso estar chorando pode estar difícil para mim mas eu vou vencer porque eu tenho um Deus vivo dentro de mim o deserto começa a flore coisas que antes eram para você chatas se tornam alegres situações que antes você via de uma maneira negativa você passa a ver de uma maneira positiva veja o mundo continua o mesmo é o seu jeito de olhar que mudou não fuja do deserto o deserto é uma ocasião especial para forjar o vitorioso a vitoriosa que tem dentro de você essa é a mensagem de Isaías fortaleça as mãos enfraquecidas fortaleça os joelhos que estão dobrados fica de pé ergue a cabeça porque o nosso Deus vem e com ele a vitória que trará a você louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado